MERCADINHO DA BOLA! MERCADINHO DA BOLA! MERCADINHO! Eu preciso fazer uma vinheta pro Mercadinho! PAM! Tipo um carinho! Ah, eu adoro trabalho! Ah, não sei nada, tem editor pra isso! Ei, recebe pra isso, Rafa! Isso aí é coisa de... como que se fala? Motion designer! Deixa aí! Não é de editor! Esse vídeo! Tá aí pra isso, tá estudando! Tá estudando! Ah, vai! Vai pra Oxford! Isso, Leonardo Cascão! Vai pra Oxford! Mas enfim... Eu sou o Edu! Eu sou o Melio! Nesse vídeo aqui tem um Mercadinho da Bola atualizado! Rumores, tá gente? Opa! Ah, esse primeiro aí já é bom, hein? Rumores, rumores! Não, são os rumores e sites da Europa! OneFootball! Go.com! A gente sempre tem que falar! Não é a gente! A gente não cria notícia! Tudo que tem aqui, você digita no Google e vai ter! Vamos passar as fontes? OneFootball! É! Gazeta Del Esporte! Go.com! Sky Sports! Sky Sports! Tem mais! Jornal Marca! Marca! Tem vários, tá? Não, mas é o Google! Você digita isso aqui no Google e você vai ver que tem! O primeiro rumor aqui é muito isso! Eu achei interessantíssimo! Mas pela idade eu não sei! Agüero no Real Madrid! Mas eu acho muito difícil! Porque o Real Madrid não gosta de velho! Pois é! Um cara de 32 anos ir pro Real Madrid? Pra outro cara de 32? É aquela! É um cara que você joga lá e sabe que vai resolver! Mas machuca pra caramba! Se bem que é um cara que você pegou o Haaland também, na teoria é um cara que você joga lá e resolvia! É! E o Haaland machucava! E o Agüero machuca pra caramba! Vale a pena? Conta! Quanto que é pra pagar no Agüero? Quanto que você paga no Haaland? Não! O Haaland é mais caro! Não! Mas tem que ir lá de 70 conto! Sim! Você bota mais um pouquinho aí! Quanto que você quer! Enfim! Agüero pode vestir a camisa do Real Madrid que eu acho muito difícil! Mas é rumor! Então tá aí! Agora esse aqui é cravado! Lucas Piazon! O novo Kaká finalmente saiu do Chelsea! Ele não é mais jogador do Chelsea de jeito nenhum! Não tem mais vínculo! Agora ele foi pro outro grande europeu! Agora ele defendeu o Braga de Portugal! Mas é jogador do Braga! Não tá emprestado pelo Chelsea! Os caras fizeram transferência errada lá pro Sport! Errada mesmo! Era pro Braga transferência pro Sport! O Sport não falou nada! Tá caindo dinheiro aqui! Deixa aí! O que é isso? Não pedi! Ganhei no PIC! É! Ganhei! Eu ganhei no PIC! Tenho que falar aqui! Vou falar pro povo! Fiz uma aplicaçãozinha lá! De boa! 40 reais por mês! Tô lá! De boa! No nada apareceu o dinheiro na minha conta! Falei! O que é isso? Fui sorteado no PIC! Podia ser aquele de milhão né? Bom dia! Foi! Mas graças a Deus! Obrigado Deus! Obrigado! Ô Ana! Afortunado! Começou bem o ano! Eita 2021! Vamos! Quero comprar casa em Orlando! Tem que ganhar dinheiro! Vai lá! Outro cara aqui também! Esse aqui também é um rumor forte! Que é do Falcão Garcia! Pela idade também! 34 para 35! Lá na época! Quero jogar na MLS! Talvez lá no Portland Timbers! É o tronco de madeira! É o do tronco! É! O legal do... Vou tentar colocar um vídeozinho! A gente joga as vezes contra os caras do Pro Club! Sim! Aparece o estádio do Portland! A gente fica campeão da primeira divisão! Verdade! Tem! Time do Futirinhas! Agora lá! Agora que tem defesa! Falei! Rapaz! A gente é bom! É! Porque a gente faz gol! Paramos de passar nervoso! Porra! Nossa! Jogar com o time completo no Pro Club! Até o goleiro pode ser bote lá! Tem! Nossa Senhora! É outra coisa! Agora temos lá o Docinho! Sim! Temos o Bittencourt! Bittencourt! O goleiro! É verdade! Tem o Natan! Muito bom o Natan! Tem o Mudinho! Tem o Mudinho na lateral esquerda! Chambre! Chambre contratado! Qualidade! Eita! Fora a estrelada! Cascão! Fora a estrela da companhia! Thiago Vilar! O bigode! O BB! Verdade! O nosso volantão! Mas enfim! Falcão Garcia pode jogar no Portland Timbers! Que é o time geralmente que toda vez que tem jogo lá eles cortam um pedaço do tronco de madeira! Que adora que o bigode só fica de olho! Ei! Tá aqui a fumar que é de pau-brasil lá! É! Mas é! Enfim! Transferência concretizada essa aqui é a do Moussa Dembélé que estava no Lyon! Tá! Ele foi pro Atlético de Madrid emprestado por 1 milhão e meio de euros! Porém! Tem aquelas coisas! Cláusula de compra de 33 milhões e 500 mil euros! Valor fixado né! Mais 5 milhões em benefícios! Ou seja! 38, 39, 40 milhões de euros! Vai virar essa transação toda aí no final do Atlético! Outra aqui que foi embora! Agora sim! O nosso menino! Agora sim o Iniesta vai ter um parceiro de verdade nesse time! Voa! É aquilo lá! Tem que liberar o filho pro mundo! Voa lá! Voa meu passarinho! Voa meu Lincoln! Meu pita-silvo! Ô Lincoln! Leva nós! Ô Lincoln! Sem jogar muito! Leva nós pro Japão! Mas não! Agora é sério! Eu sempre elogiei o Lincoln aqui! Eu não! Rafael fica quieto! Sempre elogiei eu! Eu também! Isso! Lincoln! Chama nós pra comer um lame! Fala com o Iniesta aí! Dá uma camisa do meu caso! Que foi pro time do Iniesta lá! Isso é o Kobe! Sim! Acho que o Flamengo falou! Ai Paulo! Pô! Mas ganhou 12 milhões de reais! 14! Melhor eu soltar o passarinho do que apertar muito e ele morrer na minha mão! Mais de 14 milhões de reais! Bastante pô! Uma gradinha! Pô! Foi bem! Mas assim! Agora o Iniesta vai ter um parceiro! Porque o Iniesta não jogou com ninguém a vida né? Não! Agora ele vai jogar com um cara bom! Queetor! Queetor! Messi! Soares! Henry! Viu esses caras? Ronaldinho! Agora sim! Um parceiro de qualidade! Finalmente né! Você merece! Coitado! Outro que está quase finalizado! Talvez! Quando esse vídeo sair já tenha concretizado! É o Mandzukic indo pro Milan! Piu! Piu! Esse também é! Piu! Legal! Pra ser reserva do Ibrahimovic né! Porque Ibrahimovic tá machucando algumas vezes! Mas enfim! Mandzukic é um ótimo atacante! Qualidade hein! É assim! É um jogador experiente! Já é velho e tal! Mas assim! Ele tem 5 anos a menos que o Ibrahimovic né! Então pode ser interessante! É um velho pra cobrir velho! Super interessante! É um cara que tava jogando no futebol árabe meu! E ir pra Europa de novo! Tá ótimo! No Milan ainda! Que é líder no campeonato italiano! Tá ótimo! Vou pros dois eu acho aí! Pois é! Aí tem o rumorzão né Pepe! O rumorzão sobre o nosso menino! Sim! A gente tem falado aí direto! Que o Haaland! Sim! A gente fazia a nossa teoria Real Madrid! Mas agora entrou forte aí na briga por Haaland! Sim! Por Barcelona! Porque eu acho que vai ser uma briga entre os dois aí! Pra ver! O Barcelona quer o Haaland pra ser o grande líder de um grande novo projeto! O lugar do... É o novo Messi! Pra ser o novo hiper craque do time e tal! Acho bem difícil pela condição financeira do Barcelona! Mas... Liberando Folha! Vendendo não sei quem! Tem dinheiro cara! Pega o empréstimo na Crefina! Cara! É vender o Dembélé! E vender mais um cara você compra o Haaland! Entendeu? Então assim! Tem como comprar! Não é aquele absurdo! A crise financeira ela existe! Mas o time tem um elenco muito caro também! Então consegue fazer esses negócios! Tem! Esse absurdo não! Que vai revender de camisa do Haaland também! Tanto de marketing que vai ter sido feito em cima dele! Pois é! Já é um cara que é um expoente! Um bom menino! Goleador! Opa! Tem naip de artista! Pique de jogador! E o Real Madrid também tá na luta aí! Pelo menino do Haaland! Outro! Falei! Fazia tempo que a gente não falava que ninguém queria! Aí! Pareceu! Colibali! Toda! É que a gente passou uns bons tempos aí! Acho que na última janela ninguém falou! Pois é! Mas o Colibali, o Napoli colocou o preço nele agora! Então tá! Quem quiser comprar o Colibali tem que pagar 112 milhões de euros! Acho quase impossível! Muito! Porque o Colibali já vai fazer 30 anos! Ah não! 112 milhões de euros em um jogador de 30 anos! Acho muito difícil de acontecer! Ainda mais sendo um zagueiro! Gente! É quase impossível! Pode sim o doido aparecer e pague! Pode! Porque esse futebol é infacionado! Mas... É muito difícil, cara! O Van Dijk foi 80 e a energia com 25! Com 25! Com 84! Né! O Maguire foi 85 também! Com 25! Tem linha pra queimar aí! Agora já com um cara de 30! Pra te render, sei lá! 2, 3 temporadas em alto nível! Porque a gente tá jogando na média! Tá! Até os 33, 34! Beleza! É muito investimento! É arriscado! Você não sabe como o cara vai chegar! Se ele já vai chegar e jogar! Vai chegar e adaptar! Tem tudo aquilo! Pode dar mal e tal! Né! Se um cara de 30 anos chega lá um ano pra se adaptar! Ferrou! Vai pagar 112 pra você correr esse risco! Sei lá! É muito complicado! Então assim! Botou o preço lá em cima pra negociar! Né! Depois 80, 70 acaba vendendo! Eu acho que é isso aí! Mas quem tá na briga por ele? O Liverpool e o Manchester United! É! Grande contratação! É um ótimo jogador! Mas eu acho muito, muito, muito caro! Não sei se vale a pena não! Agora aqui! Vamos primeiro aqui Eduardo! Vamos primeiro aqui! Esse aqui! Porque o Pochettino foi pro PSG! Já pediu menino! Já pediu! Falou que gosta muito dele ali! Tô com saudade dele ali! E aí o Pochettino tá querendo fazer forças pro PSG mandar uma proposta lá pro Tottenham! E já mandou! Já mandou! Só que de empréstimo! O PSG fez uma oferta de empréstimo por 6 meses pra encerrar a temporada no PSG do Dele Alli! Deve ser aquele negócio lá de se for bem a gente compra né? Mas eu não sei qual o negócio de empréstimo! O Tottenham acabou recusando! Falou que aceita! Mas se vier uma investida melhor! Então a conversa entre PSG e Tottenham para comprar o Dele Alli já existe! O Dele Alli tem só 24 anos! Ou seja, tem tempo pra dar a volta por cima! Aquela coisa toda! Jogou muito bem com o Pochettino! Talvez dê certo num PSG encaixadinho! Talvez o Pochettino não use... Provavelmente o Neymar vai ser o que o som é no Tottenham! Jogar naquela ponta e fazer a função dele e tal! Porque o Pochettino gosta! O Dele Alli vai jogar com o Neymar também! É! E o Dele Alli ser aquele meia cerebral ali! Talvez funcione! Então o PSG já tá investindo em cima do Dele Alli! Pode ser que aconteça agora! Mas vamos esperar! Provavelmente vai ser no fim da temporada! E agora a Catapimba Master aqui! Pelo amor de Deus da hora! Porque saiu esse aqui! Não é possível! Esse aqui! O Real Madrid! Eu achei bem estranho pra falar a verdade! Estaria interessado em quem? Paquetá! Paquetá! O Paquetá! Não é possível! Dançador! Desde o meu nosso... O que o Real Madrid quer com o Paquetá? Pois é! O Paquetá acabou de ir pro Lyon! Tá muito bem no Lyon! O Rudi Garcia tá elogiando ele pra caramba! Tá muito bem! Tá bem! Mas assim, o Rudi Garcia falou assim! Se ele tiver condições ele é meu titular! Porque ele tá sendo muito útil pro Lyon! Não é um goleador! Mas assim! É um jogador muito bom! A gente sempre elogiou o Paquetá aqui! Ele tem muito talento! Mas no Milan ele não deu certo! Quem sabe! Foi pra França! Conseguiu espaço! Começou a dar certo! Quem sabe! Fazendo uma temporada muito boa no Lyon! Ele consiga dar um outro salto pra carreira! Qualidade tem! Mas o Real Madrid já estar de olho no Paquetá! Eu acho um pouco de exagero! No Flamengo! Eu achava mais interessante ver o Paquetá jogado que o que ele joga! Também! Sempre achei! É a mesma coisa do ganso do Neymar! A gente achava mais interessante! Aí vai depender dele! Eu não sei! Quem sabe! Mas assim! Pela idade! Show! Tem potencial! Tem! Mas num grande centro ele foi testado e não deu certo! É que as vezes a cabeça agora já está mais adaptada na Europa e tal! As vezes decola! Tomara! Porque daí quem ganha é a seleção! Talvez o clima da Espanha seja melhor pra ele! Não sei! Que te zoa! Porque Paquetá na Seleção na época não podia estar na Seleção! Mas hoje ele já merece voltar! Tem qualidade! Manter na verdade! Vamos ver né! Depende só dele! Mas eu quero saber a sua opinião! O que você acha Paquetá no Real Madrid? O que você acha do Aguirre no Real Madrid? Do Haaland no Barca? Delealha no PSG! Acho que vai acontecer até! Comente aí! Quero saber a sua opinião! Tá nesse mercadinho da bola! Pô! Pena que o Sonho joga no lugar do Neymar! Leva o Sonho! Eita! Sonho em Neymar? Será que dá pra abrir no outro lado um Sonho? Mas o Neymar pode jogar de meia também né! Tranquilo! Já pensou os dois juntos ali na esquerdinha? Nossa Senhora! O meu Fifim ia ficar daquele jeito! Nossa! O Fifim ia voar mesmo! O som no Fifim é um moço sagrado! Enfim! É bom mesmo! Comente aí! Quero saber a sua opinião! Faz o cocô! Curta o vídeo e compartilha! É muito importante! Nos vemos no próximo vídeo! Eu queria ver o Haaland jogando colina! Eu também queria! De verdade! Esse eu queria mesmo! Puta merda! Ia ser maneiro!